Música Minha sala vazia, na partida da sua vida Música 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 E hoje eu aflito, e amas vezes Te amo, a alegria que eu vivo, mas te amo Incluí-se em minha vida os teus pães Teus ouvidos pra falar, teu amor Agora, minhas mãos mostrando, amor Eu vou achar que não vai chegar 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 Cada dia que eu venho capaz de errar Incluí-se em minha vida os teus pães E eu já ouviu que faltava o teu amor Agora, os meus nomes mostram o meu mundo, o meu estrago E o meu chefeu, o meu praga roubar E eu já ouviu que faltava o teu amor E eu já ouviu que faltava o meu Deus E até aqui o Senhor nos ajudou Amém? Dê uma salva de paz para Jesus Obrigado Jesus